Ah, que lixo! Oh! Doces! Deve ser meu dia de sorte! Tem mais coisas embaixo dessa tigela, que com certeza não é uma armadilha. Eba! Ah! O quê? Onde estou? Que lugar é este? Não me coma, Freddy! Comer você? Eu quero te transformar no Bonnie! Quê? Bonnie? Hum, o que você quer dizer com isso? Hã? Ei! Pra onde ele foi? E por onde eu devo começar? Ah, estou com fome! Oh, o que é isto? Ah, minha favorita! Ah, pizza de ontem! Hum! Oh, Gorila! Que brinquedo estranho! Espera! São... Espinhas? Não se preocupe, Sr. Gorila! Deixa comigo! É só apertar um pouco pra resolver! Uh, é gosmento! Será que o slime vai retirar toda a sujeira do meu rosto? Só tem uma maneira de descobrir! Vou espalhar bem e esperar que seque! Está pronto! Hum, parece gostoso! Oh, hum, 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 mamma mia! É meio salgado, mas muito bom! Ah, que macio! Mas o quê? O que tem nesse baú assustador? Hã? Oh! Ah, Bonnie! Você é uma gracinha com suas... Orelhinhas! Tive uma ideia! Por que não coloco elas na minha cabeça? Ah, que fofo! Hã? Ah, sim! Oh, bem melhor! Agora tenho as orelhas do Bonnie! Obrigada, pequeno Bonnie! Uh! O que você tem aí? Sabe de uma coisa? Sombra azul parece uma boa! O que mais ele está escondendo? Hum, batom roxo? Este vai nos meus olhos! Estamos improvisando aqui, pessoal! Uh! Agora vamos ver o que você tem! Uh! Delineador! Mas nesse caso, vou passar no meu nariz! Uh! Sucesso! Agora vou fazer os cílios! Com certeza o Freddy tem materiais limitados aqui! Mas não se preocupem! Nada que caneta e papel não possam resolver! Agora preciso de uma maneira para colá-los! Um band-aid? Vai servir! Primeiro vou colar os cílios! Não! Não quero que eles caiam! Agora colo os cílios no band-aid! E aí estão! Meus próprios cílios postiços! Uh! Pouco a pouco estou me sentindo como um coelhinho! Hum! 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 Você? Você me deu uma ideia! Você é bem do meu tamanho! Vou precisar do seu casaco, se não se importar! Mas primeiro preciso de um zíper! Não quero ficar preso aqui dentro, né? Uau! Aconchegante! Hum! Não é bem isso! Este aqui sim! É perfeito! Que tal estou? Estou pronta para assumir a pizzaria Freddy Fazbear! Oh, yeah! Uau! Uau! A transformação está concluída? Yeah! Acho que não! Sim, totalmente! Compre sapatos novos, ou seja, o meu jantar! Uau! Uau! Ah! Uuuh! Que macio! Posso trabalhar com isso! Só preciso pintar de roxo! Ah! Preciso me manter no tema! Tudo pronto! Uuuh! Fofo! Vou colar aqui! Perfeito! Freddy? Freddy! Onde ele... Hora do jantar! Não! Olha! Eu fiz sapatos novos! É a cara do Bonnie, né? Ok! Você está fora de risco! Eba! Ah! Dá uma olhada! Hã? Legal! Ei! Que? Aperte o botão! Apertar? Ok! Uau! Agora você se parece totalmente com o Bonnie! Uau! O que mais ele faz? Ei! Cuidado! Ups! Ah não! O Freddy! Foi mal, Freddy! Ah não! Ele precisa de ajuda! Socorro médico! É hora de fazer uma cirurgia de grande porte! Primeiro vou raspar seu cabelo! Agora vou começar! Tenho que vasculhar por toda essa sujeira! Acho que estou vendo algo! É um parasita F! Seu reinado de terror acabou, amiguinho! Freddy está de volta ativa! Uhul! Ufa! Volta, Freddy! Ah! Freddy! Ah! Você salvou a minha vida! Uhul! Eu também quero patas! Ah! Ah! Não chore! Eu tenho a solução! Uhul! Posso trabalhar com isso! Mas vou precisar da sua ajuda! Especificamente das suas patas! E... Tcharam! Aqui está sua pata! Que fofa! Mas precisa ser roxa! Terei que cobrir cada centímetro com tinta! E é isso! Uma pata inspirada no Bonnie! Toca aqui! Oh! Legal! Que demais! Eu te disse! Ei! Você quer um lanche? Com certeza! Uhul! Hum! 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 Eca! É falso! Não tem problema! Posso fazer comida de verdade! Eu chamo essa receita de panqueca de macarrão de goma! Primeiro alinhe seus ursinhos de goma como soldados! Aí vem o monstro secador! Hahaha! Vou terreter vocês até virarem mingau! E assim, o exército de ursos de goma já era! Uh! Isso está me deixando com fome! O cheiro está muito bom! Mas não podemos começar a comer ainda! O macarrão? Ah, claro! Bem o que eu preciso! Coloque o macarrão sobre a panqueca! Depois adicione um pouco de shoyu! Vai ser uma batalha de doce com salgado! Agora que está pronto, preciso dobrar assim! E para a última etapa, decorar! Tudo pronto! Hum! 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 É muito bom! Eu sou o próximo! Quer um polvo? Sim! Você comeu tudo! Ups! Desculpa! Tudo bem! Hum! Você! Não toque nela! Ai, 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 ai! Toma isso! Você não é páreo pra mim! Não, Freddy! Não! Vem comigo! Não! Me deixa sair! Cadê o Freddy? Solta ele! Essa foi fácil! Essa garota é perigosa! Freddy! Você voltou! Vamos lá! A barra está limpa! Mas o quê? O que está acontecendo? O quê? Onde estou? Assista-me! Ok, vamos ver do que se trata! E play! Bem-vindos, amigos! Eu sou a Amanda! E este é o Uli! Olá, pessoal! Você vai brincar com a gente? De jeito nenhum! Vou sair daqui! O que aconteceu? Porta de saída com regras? Por quê? Porque é a aventura da Amanda! Isso não é justo! Olá! Vamos jogar um jogo! Primeira tarefa! O que está acontecendo com o olho do Uli? O quê? Tenho que resolver isso! Mas como? Qual é o objetivo? Dardo! Ah! Oh! É isso mesmo, amiga! Dardo! Um ponto pra você! Ah! Oh! Ok! Mirar e acertar! Eba! Muito bem! Próximo balão! O alvo! Muito bem! Sim! Muito fácil! Um pouco de desafio, por favor! Ah! Ah! Ah não! Não posso falhar dessa vez! Tenho que acertar! Ha! Arco-íris! Hã? Que barulho é esse? Hã? Uma porta! Ou uma sala misteriosa! Hihihi! Muito bem! Eu sou o seu prêmio! O que é isso? Sim! Pegue-me, por favor! Ah! Você é uma gracinha! Você tem mãozinhas minúsculas! Oh! Uau! Suas mãos são como... Espere um minuto! Extensas para sobrancelhas! Você chegou na hora certa, mini boneca! Porque está na hora de dar uma melhorada nas sobrancelhas! Vou deixá-las iguaizinhas e não apenas parecidas! Oh! Obrigada! Ah! Minha nossa! Mais truques de maquiagem para os olhos! A sombra tem que ter um formato perfeito! Esses olhos vão ficar outro nível! Adorei! Oh! E agora? Suas bochechas precisam de uma corzinha! Claro! Prossiga, garota! Faça o que precisa ser feito! Ah! Seu bumbum é tão fofinho! Ah! Oh! Ah! Obrigada pelas sardas! De nada! Hã? Torta de maçã? Adoro torta de maçã! Vamos ver o que tem dentro! Deve ser o próximo desafio! Muito bem, amiga! Nossa próxima brincadeira é fazer uma torta! Se tiver sucesso, você ganhará! Oh! Não deve ser difícil! Uau! Os ingredientes estão aqui! Ah! São cinzas! Ah! Não! Isso não! Preciso de farinha e açúcar! E... Ah! Ah! Maçã, é claro! Preparar, montar, assar! Agora é só esperar um pouco! Vou deixar assar bem! Oh! Oh, minha nossa! Que linda! A cor é perfeita! Agora estou com muita fome! Eba! Amanda! Cadê ela? Hum... Amanda! Oiê! A torta está pronta! Ah! Você falhou! Veja! O quê? Ah! Ah, não! Eu queria que ficasse dourada, mas agora está queimada! Oh, espere! Tive uma ideia brilhante! Quando a vida te der uma torta de carvão, faça... Pó de carvão! Oh! A mágica babosa! Dou várias espremidas! E misturo, misturo, misturo! Uau! O carvão dá um preto perfeito como o breu! Uau! Vou chamar essa minha criação de preto carvão chique! Oh, uau! Ah! Mas ainda preciso de algo! Oh! Você precisa de um banho, amiga! Ah! Vai servir! Uma meia pode ser uma escolha estranha, mas o que importa é o estilo pessoal, certo? Xuxinha de meia à la moá! Especialista em cabelos e inovadora! Essa sou eu! Ok! Duas meias, dois coques! Oh! Estou adorando esses coques fofos! Vou conferir se estão parecidos! Vamos lá! Mostra! Oh, eba! Eba! Estou chegando lá! Você não pode trapacear! Viva! Eu vou te pegar, trapaceira! Oh! Pra onde devo ir? Você não vai a lugar algum! Fique onde está, amiga! Por aqui! Ok, ok! Onde está minha amiga? Amiga? Cadê você? Ninguém escapa da Amanda! Não se esconda de mim, amiga! Oh, minha nossa! Ela está possuída de novo! Você está aí? Amiga! Wully, você precisa ficar quieto! Xuxa! Eu vou te destruir! Me salve, Deus do jogo! Por favor! Sai agora! Ah! Ah! Ufa! Essa foi por pouco! Oh! Não, não, não! Um silêncio! Ah! Aí está você! O que eu devo fazer? Oh! Oh! Já sei! O clássico plano de fuga! Oi, amiga! Ah! Te peguei! Cadê ela? Ah! Você acha que pode ser mais esperta do que eu, é? Oh! Veja! Um botão! Pra que serve isso? Oh! Cadê ela? Eu não sei! Ah! Ei, você! Hmm... Olha o que eu tenho aqui! Oh-oh! Pausar! Não! Ah! Ufa! Sim, eu ganhei! Ai, que brilhante! É como olhar para o sol! O que está acontecendo? Oh! Eu quero ver! Uau! Uma surpresa musical! Vamos tocar, pessoal! Na-na-na-na-la-la! Oh! Uma gaveta bonita! O que tem dentro? Ah! Ela não abre! Oh! Use isso para abri-la! Obrigada! O que é isso? Um código secreto, talvez? Oh! Que código inusitado! Já sei! Encontre o gatinho e pressione a tecla! Depois, encontre o coelho e pressione a tecla! Uau! Funcionou! O que temos aqui? Uma camiseta! Oh! Mas é branca! Que sem graça! Oh! Doces! Muito bem! Venham para a mamãe! Uau! Skittles! Eba! É hora de abrir o pacote de Skittles e deixar fluir a cor! Muito bem! Chegou a hora de misturar alguns problemas doces e coloridos! Oh! Estou me sentindo como uma feiticeira das cores! Pronto! Agora vamos deixá-la amarela! Pra dentro! É hora de fazer mágica! É como uma explosão de sol numa tela que é a minha camiseta! Vai, amarelo! Pronto! E... Voilá! Não tem mais camiseta sem graça! Que amarelo lindo! Legal! Ah, não! Ainda tem uma Ladybug na metade de baixo! Já sei! Quando temos uma emergência da moda, o lixo vira luxo! Uau! São como joias escondidas! Vou vestir! Aham! Oh! Serviram muito bem! Oh! Oh! Outra emergência não! Oh! Oh! Fita rosa pra resolver! Vamos dar um jeito nisso! Um ponto de fita por vez, este jeans será transformado em uma obra-prima! Ficou legal, né? Cheio de detalhes cor-de-rosa! Último grito da moda! Oh! De onde vieram todos esses relógios? Há muitos deles! O que isso significa? Oh! Ah, não! Espere! Ei! Abram! Não me deixem aqui! Oh! Minha nossa está trancada! Oh! O que é isso? Também está trancada! É um novo jogo? Tem... Um relógio? Ele mostra que são nove e dez! Oh! O que poderia ser? A caixa pode se abrir! Se os relógios estiverem ajustados para nove e dez! Oh! É uma corrida contra o tempo e eu sou a cronometrista! Oh! Essa foi fácil! Espere! Tem mais relógios? Ok! Olá, amigo! Vamos alinhar com os outros! Tic-tac! Mudando para nove e dez! O último! Uou! Ah, não! Por favor, não quebre! Por favor! Não! Você ainda pode desenhar um relógio nesse papel! Ótima ideia, Wully! Se você tem um talento artístico como eu, quando a vida destruir seu relógio, desenhe um novo e siga em frente! Coloque algumas figuras decorativas... Pronto! Oh, Amandinha! Precisa de ajuda? Oh, bem o que eu precisava! Obrigada, Wully! Ok, Amandinha! Vamos colocar você e esses ponteiros no relógio! Você não se importa em andar contra o tempo, né, garota? Agora, ande até as nove e dez! Ótimo! Todos os relógios estão ajustados! Legal! Oh, está desbloqueado! Mal posso esperar para ver o que tem dentro dessa caixa misteriosa! Uau! Os croques da Amanda! Um passo mais perto de me tornar a Amanda! E são bem confortáveis também! Ah! Ah! Mas os da Amanda são coloridos! Hum... Ou o creme de barbear pode me ajudar a obter as cores que eu quero! Aplique generosamente sobre os croques! Cuide bem para cobrir todas as áreas! Cada vez mais e mais e mais! Despeje as cores da sua preferência! A minha é amarela, pois é a cor do sol! Depois, laranja! Você sabe que o suco de laranja é amarelo e não laranja? Adicione vermelho! Eba! Esse amor é azul como o mar azul! Roxo! Todos nós precisamos de um pouco de roxo na vida! Pronto! Hora de misturar! Oh sim! Uma lambuzeira! Mas tão satisfatório! Vamos ver o resultado final! Uau! O toque final é o rosto do Wooly! Vou fixá-lo! Não se preocupe, Wooly! Eu vou te dar alguns amigos! O rosto da Amanda à esquerda com os amigos dela também! Agora vamos para a cabine de verificação de similaridade de novo! Aqui vou eu! Eba! Vamos voltar à vida real! Uou! Voltei! Já estou aqui? Olá! Hã? Amanda? Mas eu sou Amanda! Eu sou Amanda! Eu sou Amanda! Eu tenho os coques e as roupas! Eu sou Amanda! Amanda! Que seja! Ah não! Vamos jogar o jogo para provar isso! Me dá isso! Ótimo! Vamos jogar! Você vai perder! Vou jogar com o Wooly Rosa! Pronta? Já! Vamos lá, Pink! Com certeza estou ganhando! Vai, vai, vai! Meu bebê azul, Wooly! Mais rápido! Um pouco mais? Vamos lá! Eu disse mais rápido! Você consegue, Wooly! Ô, Eba! Eu ganhei! Quê? De jeito nenhum! Sim, sim! Eu ganhei! Eu ganhei! Sim! Não, não, não! É tudo por sua causa! Ah não! Não toque no Wooly! Coma banana, Wooly! Conheça o ponto fraco dela! Vamos pra casa! Não se preocupe! Você está seguro! Omni? Não! Hagatha! Hmm, Kane? Ah, Jax! É claro! Sempre será ele! O Jax é super o meu crush! E você está prestes a conhecê-lo de verdade! Aperte os cintos! Você vem comigo! Ah não! Me larga! Me solta! Mamãe! Onde estou? O novo personagem, não é? Venha! Jax! Ah, deixa pra lá! Ah não! Ele se afastou de mim! É o melhor momento para chorar! Nossa pâmina está desaparecida! Você precisa nos ajudar rápido! Uau! Que lugar é esse? Você tem apenas uma hora, querida! De jeito nenhum! Por favor, me deixe sair! Eu não quero ficar aqui! Hã? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Brinca comigo? Essa coisa parece muito estranha! Achei uma moeda! Muito bem! Vamos tentar! Isso! Minha belezinha! Me dê esse! Traga-o pra mim! Vamos lá! Você consegue! Pegue-o e traga-o pra mamãe! Não! Esse não! Ah! Não era esse que eu estava pedindo! Vamos tentar mais uma vez! Não! Está fazendo isso de propósito! Máquina estúpida! Deixe-me ver! Hã? Ele está meio vazio! Ah não! Acho que precisamos de medidas drásticas! Sim, um balão! Espere um pouco! Muito bom! E agora vamos usar todas essas sobras e fazer uma mágica! Basta colocar todas as cores necessárias em seu interior! Vermelho, azul e algo mais brilhante, é claro! Como alguns tons de laranja e amarelo! Misture tudo muito bem! Assim! Muito bem! E agora vamos mergulhar! Não é tão ruim quanto parece! Mas de qualquer forma, a beleza exige sacrifícios! Como será que eu fiquei? Uau! Eu sou um palhaço! Era exatamente o que eu precisava! Faltam só mais algumas coisas! Apenas alguns toques! Aqui e aqui! E abaixo também! Com muito, muito cuidado! Perfeito! Agora vamos adicionar um pouco de cor! O vermelho é o meu favorito! Mas junto com o azul, ele fica ainda mais sofisticado! Uau! Estou me parecendo muito com a Pony! Incrível! E isso foi apenas o... Ah! Vai embora! Vai embora! O que foi isso? Ah, não! Não! Essa é a minha jaqueta! Agora também é minha! Aí está você! Me devolve! Ei, espera aí! Calma, calma! Ei! Gostei disso aqui! Tão fofo! Acho que posso usar isso aqui também! Essas ombreiras serão muito legais! Elas vão ficar belíssimas! Hum? Mas preciso de algo muito mais brilhante! Por que não? Oh! Era exatamente o que eu estava pensando! Obrigada! Agora posso pintar da cor que eu quiser! Vamos pintar tudo para que fique igual! Estou me sentindo em Alice no País das Maravilhas! Olhem só pra isso! Olha as minhas ombreiras! Elas são lindas! Tão fofo e colorido! Oh! O que é aquilo? Parece muito estranho! Deixe-me dar uma olhada! Curioso! O quê? Mas o que é isso? Oh, meu Deus! Incrível! Mas até onde vai? Acho que sei o que fazer com ele! Certo! Essa será muito fácil! Veja! Vou colocar alguns bem aqui! Um por um! Vermelho e azul! Todos se juntam! E no final, nasce um vestido bonito! Uau! Ficou tão legal! Esplêndido! Vou até fazer algumas das danças de Pomni! Não se esqueça do tempo! O quê? Faltam apenas 20 minutos? Mas ainda não fiz nada com o cabelo! Pelo que me lembro, Pomni não tinha um cabelo tão comprido! Portanto, preciso reduzi-lo um pouco! Ei, presta atenção! Se é cega! Pronto! Agora vamos ver como ficou! Oh, não! Eu deveria ter usado um espelho! O que eu fiz? Oh! Não importa! Olha só pra mim! Oh! Você está certo! Eu poderia usar isso! Eu poderia amarrar meu cabelo com grampos! E também adicionar algumas cores a ele! Deixe-me ver! Usar apenas uma cor? Não! É melhor combiná-las! Juntas elas ficarão lindas! Elas são muito bonitas! Deixe-me experimentar! Fantástico! Essa foi uma ótima ideia! Agora eu estou tão bonita! Obrigada! Estamos lindas! Não há de quê! Quê? Ei, pare! Uhul! O que foi isso? Quê? Ei! Eu poderia fazer o chapéu da Pomni com essas calças! Mas primeiro preciso afofá-las! Certo! Aqui está! Ei! O que está fazendo? Me dá! Isso aqui! Uau! Uau! Isso é perfeito para o meu novo chapéu! Vamos colocar dentro! Os pequenos ficam na parte superior e alguns maiores na parte inferior! Agora amarre bem aqui! E outro no mesmo local! Ficou macio e suave! Vamos vestir! Ah, é perfeito e tão autêntico! Fiz o chapéu da Pomni! Mais uma coisa está pronta! Preciso de um descanso! Então, o que temos aqui? Hum! Meu favorito! Me dê um pouco! Ah! Mas o que é isso? Uau! É tão colorido! Acho que isso também pode me ajudar! Agora vamos dar uma olhada! Certo! Ele tem o formato correto! Eu só preciso colá-los juntos! Muito simples! Um a um! É um acessório muito bonito! Sim! Veja! Ai! Ficou tão bonito! Vou experimentar! Ficou muito bom! Que colarinho perfeito eu fiz! Agora tem um chapéu e um belo colarinho! E uma roupa perfeita, é claro! Por favor, pare com isso! Mas o que é isso? Ei, amigo! De onde você veio? Olha só pra isso! Quê? Ali, bem no topo! Isso? Sim! Oh! São meias calças! Muito obrigada, querido! Acho que agora estou... O quê? Oh, não! Há um buraco nela! E um tão grande! O que devo fazer? É isso! Oh! Elas são perfeitas! Obrigada, meu bem! Ótimo! Isso não só vai cobrir o buraco, como também deixar as meias calças muito mais divertidas! Muito bem! Vamos dar uma olhada! Uau! Ficou ainda mais bonito do que antes! Agora vamos lá! E... Ai, ai, ai! Dói muito! Dói muito! Muito mesmo! Você! Agora você será um acessório! Deixe-me enchê-lo com um pouco de cola! Você vai ficar aqui! Usarei cores diferentes e montarei tudo como um quebra-cabeça! Cada um deles vai aqui! Todos os tamanhos cabem! Isso não é incrível? Eu nunca vi nada parecido com isso! Nem mesmo em revistas! Como ficam no meu pé? Uau! Os melhores calçados que já tive! Sim, princesa! Eles são muito legais! E agora eles são meus! Meus sapatos elegantes! Falta um minuto! Isso! Eu consegui! Estou pronta com um minuto de sobra! Hora de ir embora! Ups! Eu acabei de... Ah, não! O que eu fiz? Sinto muito! Ah, não! Ela esmagou meus bebês! E agora? Não, não! Foi um acidente! Eu sinto muito! Ah, não! Desculpe! Eu vou te pegar! Uau! Chega! Vem pra cá! Foi um acidente! Oh, e o que é isso? Não toque nele! Interessante! Acho que sei o que fazer aqui! Sim, tive uma ideia! Ei, o que está fazendo? Relaxe! Eu só preciso de um formato de lua! Não, por favor! Não me machuque! Será minha nova bolsa de lua nova! Obrigada pela ajuda! Ela vai ficar parecida com você! Com aqueles olhos maravilhosos e sorriso alegre! Oh, deixe-me ver! Deixe-me ver! Oh, oi, querido! Que corrente bonita você tem! Minha corrente, oh! Tudo bem! Obrigada! Você é meu favorito! Veja como ela está maravilhosa aqui! Que bolsa perfeita! Adorei! O design é incrível! É muito confortável e prática! Você vem comigo, amiguinho! Sim! Vamos sair deste lugar! E fecha! Está confortável aí? Sim! Esplêndido! Está na hora de ir! Por favor, não nos deixe! Por favor, não vá embora! Adeus, meu amigo! Preciso ir embora! Uh! Para onde essa porta leva? Olá para você! Roupa maneira, hein? Oh! Oi! Deixe-me chegar mais perto! Eu só queria lhe perguntar... Você quer sair comigo? Sair? Sim, sim, eu vou! Oh, me desculpe! O quê? Oh! Vocês ficarão aqui! Não é possível fugir do circo digital! O quê? De jeito nenhum! Pessoal, peguem ele! Que lindo! Ai, ai, ai! Ai! Bom trabalho, pessoal! Muito obrigada! Muito bem! Agora vamos fugir! Irei a qualquer lugar com você! Irei a qualquer lugar com você! Liberdade! Tchau! Próximo, por favor! Eu? Obrigada! Agora você! Eu sou uma grande fã! Pronto! Próximo, por favor! Oh! Finalmente conheci você! Te amo muito! Eca! Não quero nerds aqui! Não! Que horror! Sou uma zarada! Pobrezinho, posso ajudar você? Venha cá, criança! Oh! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Medo! Ai! Oh! Que lugar é esse? Onde estou? Oh, meu Deus! Quem é você? Não tenha medo! Eu sou o amigo! Eu sei como conquistar o coração da Pomni! Dê uma olhada! Uau! Eu farei qualquer coisa por ela! Aham! Você só vai piorar a situação! Em vez disso, experimente isso aqui! Mas o que é isso? Muito engraçado! E estica em todas as direções! Concentre-se! Claro, claro! Que bom! Está saindo! Uau! Uma enorme! Muito! E é tão pegajoso! Agora use isso! Está bem! Só vou tirar os meus óculos! É como uma geleia! E seca muito rápido! Agora retire lentamente! Aham! A sensação é agradável! Melhor do que eu pensava! Puxa! Espinhas! Legal! Mas o meu rosto! O meu rosto! Está tudo bem, criança! Dê uma olhada nas fotos do Jack! Você está vendo? Tudo acontece por alguma razão! Mas preciso de outra coisa! Posso? Ei! Devolva! Ah, bem! Eu tenho outra! Certo! Certo! Com isso, posso acrescentar algumas cores brilhantes! Basta borrifar aqui e ali! Muito melhor! E agora? Os cílios! Algum gesto simples e está pronto! Legal! Ah, espere! Ah, ti! Saúde! Obrigada! Ei! Ficou ainda melhor! Ah, o que é isso? Certo! Vou usar isto como batom! Perfeito! Minha maquiagem está pronta! Ah! E quanto aos cabelos? Bem, eu precisava de uma cor de cabelo diferente! Ah, não! Por favor! Não toque aí! Há uma trava especial! Vamos ver! Oh! O que foi isso? O que está acontecendo? Kane! Preciso da sua ajuda! Quando isso vai acabar? Acabou! Ufa! É melhor você me ouvir! Oh! Obrigada! Muito obrigada! Eu vou abrir você de qualquer maneira! Vamos lá! É uma piada? Para o cabelo? Amoras? Oh, claro! Amoras! Basta colocar um pouco e pressionar com força! Assim? Sim, querida! Você está fazendo isso muito bem! Cuide para não deixar nenhum cacho sem a nova cor! Vamos ver o resultado! Uau! Funcionou! E ficou bem legal! Mas ainda falta algo! Hum! As orelhas! Isso mesmo! Orelhas fofas e engraçadas! Onde posso conseguir isso? Esta é uma sensação agradável! Kane, você poderia me ajudar, por favor? Ah! 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 Oh, claro, querida! Pegue! Uau! Muito obrigada! Elas servem perfeitamente! Só que... Preciso fixá-las! Oh! Que curioso! Ah! Eca! Não é isso! Isso! Vamos testar! Basta cortar o gancho! Perfeito! E agora precisamos colar as orelhas! Aqui! E aqui! Vamos experimentar agora! Esplêndido! E agora experimente! E dobre uma orelha! Maravilhoso! Acho que agora estou pronta! Vamos dar uma olhada! Viva! Eu me pareço com o Jax! Muito bem, garota! Muito bem! Aham! O quê? Apenas 30! Como isso é possível? Oh! O que é isso? Certo! Quase me esqueci! Também preciso trocar as minhas roupas! Vamos lá! Primeiro precisamos escolher uma cor! Esta parece ótimo! E tirando... Uh! Ei! Não olhe! Estou indo! É o primeiro! Hihi! Hihi! Oh! Obrigada, pessoal! Já posso tirar essas coisas e colocar uma aqui! Espere um pouco e pronto! Maravilhoso, não é? E os jeans? Agora é a sua vez! Só preciso que você fique um pouco mais brilhante! Vamos também colocar isso de volta e pegar as luvas! Visto as luvas! E... Uau! Está do jeito que eu queria! Agora tudo se encaixa! Ah! E a cauda, é claro! Ah! Que linda! Agora, quanto vale? Oh! Uau! Agora está tudo 100%! Hã? Agora posso voltar pra ela! Ali está a saída! Finalmente verei a Pony! Venha! Rápido! Ela está esperando! Oh! Ah! Não, 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 não! Não vou entrar nessa armadilha! Ah! Sim! Claro que não! É por isso que eu estou aqui! Te peguei! Oh! Ah! Oh, meu Deus! Está doendo! Ah, você! Oi! Oi! Ah! Ah! Ei! Ei! Com certeza você vai me ajudar! E vocês também! Vou ficar de pé sobre ele e marcar a forma dos meus pés! Agora recorte com cuidado! Aham! Muito bem! Vamos ver o que temos! O principal já foi feito! Agora preciso que seja macio e peludo! Basta adicionar um pouco de cola aqui, bem na borda! E colocar a parte de cima, bem devagar! Uau! Já estou gostando! Bom dia, senhorita! Bom dia! Bom dia! Posso? Obrigada! Agora eles se parecem com patas de verdade! Vamos experimentá-los! O primeiro e o segundo! Uau! São tão macios e confortáveis! E eles são incríveis! Eu gostei muito! Os calçados mais legais de todos os tempos! E quanto está valendo agora? Sim! Cem! Yeah! Muito bem! Parabéns! Foi realmente incrível! Aham! Muito obrigada! Tchau! Tchau, querida! Tchau, pessoal! Hã? Minha nossa! É realmente você? Uau! Oi! Mas há apenas um minuto você era... E agora? Uau! Então, você gostou? Eu adorei! Você está linda! Oh, obrigada! Oh, meu Deus! Oh, não! Hã? Pra onde ela foi? Oh, não! Ela sumiu! Preciso encontrá-la! Ah! É... Com licença! Oi, Jax! Eu sonhava em conhecê-la há muito tempo! Não! Você não é a Pomme! Ah, que amor! Não! Preciso me transformar em Pomme! Mas eu sou tão feia! Sempre vou amar você! Oh! O que é isso? Você é tão vazio! Olá, nerd! Eu sou o Gorila Pimpal! Interessante! Você também tem espinhas? E você sabe o que isso significa? Livre-me delas, por favor! Uau! Que emoção! Essas coisas estão maduras! Isso ajudará com suas espinhas! Eu ia adorar uma máscara facial gratuita! Não podemos esquecer a zona T! Uau! Algo está acontecendo! Dê uma olhada nessas bolhas! Adoro sentir um formigamento! Então, o que há por trás de tudo isso? Espero que tenha funcionado! Uau! Isso aqui é uma pele limpa! Oh! E você também está muito bem! Ai! Então é assim! Você me expulsou! Uau! O que é isso? Eu vou lhe mostrar uma máscara facial! Espero que sua pele goste de um pouco de farinha! Isso vai ser épico! Agora eu só preciso de pipoca! Tá na hora! Ainda bem que eu comi feijão! Uau! Só pode estar brincando comigo! Uau! Obrigada, mano! Namira! Ela gostou! Nossa! Eu vou molhar ela! Ei! Caiu bem na minha tinta! Mas espere! Entendo o seu ponto de vista! Bochechas vermelhas de palhaço? Sim, por favor! Já estou me sentindo mais bonita! Uau! Estou parecendo com Pony! Por que o universo me odeia? Ai! Pegue isso! Muito bem! Ei! Outro anúncio do YouTube? Uau! Isso é exatamente o que eu preciso! Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar! Adicione ao carrinho de compras! Viva! A Pony também tem olhos vermelhos! Oh! Sinto cócegas! Uau! Olhos coloridos de Pony! Isso é fantástico! Algo está acontecendo aqui embaixo! Nada que um pouco de chocolate não resolva! Não tem colher? Não tem problema! Tudo vai pro mesmo lugar! Ah! Hum! Tão cremoso! Hum! Ah! Ups! Me empolguei um pouco! Hora da limpeza! Ou melhor, hora da transformação! É como uma tarde no salão de beleza! Quem diria que o chocolate era tão versátil! Hidratante! Bem, funcionou? Com certeza é gostoso! Ei! Uau! Eu adoro, adoro! Mas e quanto à minha roupa? Esse é o meu próximo plano de ação! Espero que sirva! Só há uma maneira de descobrir! Ah! Au! Oh! Isso vai deixar uma marca! Ei! Até que não foi ruim! Ficou muito melhor aqui em cima! Mas ainda parecem tão tristes! Hum! Talvez um pouco de ar ajude! Aqui vamos nós! Maior! Vamos lá! Hum! Vamos lá! Criança! Ah! Mas espere! É melhor usar bem o meu gás! Agora vamos dar vida a esse chapéu! Espero ter soprado balões suficientes! E então... Só precisam de mais alguns ajustes! Pronto! E no outro lado? Perfeito! Não posso me esquecer disso! Muito bonito! Veja! Uau! Exatamente como na foto! Mal posso acreditar! Qual é a minha semelhança? Ou... 50? Ou... Vírus! 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 Uau! Ei! Não roube as minhas roupas! Que tipo de vírus é esse? Seus pequenos malandros! Já chega! Hackers malucos! Minha roupa! Toda rasgada! Talvez esteja na hora de comprar uma roupa nova! Vamos nessa! Estou pronta para o desafio! Vamos ver aqui... Muito bom! Que tonalidade poderá ser melhor do que o azul? A água está mudando, está vendo? Agora estamos conversando! Lindo! Agora vem a parte super divertida! Adeus, branco sem graça! E olá, azul circo! É como se fosse mágica! Uau! Um arraso! Uma metade já está pronta! E agora a outra! Espero que ela seja tão forte quanto a azul! Continuando... Dê uma olhada! Uau! É hora de ir! E serviu como uma luva! Não é ótimo! Espere! Essa fita é um detalhe a mais! Além disso, os babados! Muito bonito! Agora vamos para a parte de cima! Tão brilhante também! Ei! Preciso de algumas curvas! E é aí que essas plumas serão úteis! Quanto mais fofo, melhor! Prepare-se para um pouco de espírito circense! Cuidado com os saltos! O palhaço mais fofo está aqui para entreter! Uau! O Jax vai adorar! Quanto? Sim! Finalmente posso me passar por pome! Dá pra acreditar! Vou enganar o coelho! Puxa vida! Está quebrado! Oh não! Meus dedos dos pés! Como faço para consertar isso? Meu pé! Ou você precisa de sapatos! Claro que sim! Isso pode funcionar! Lógico! Eles são do meu tamanho! Mas eles poderiam ter mais alguns detalhes! Ok! Muito mais! Isso pode demorar um pouco! A pome não seria vista por aí com tênis branco sem graça! Pronto! Uau! São fabulosos, não? Eu gostei! Mas será que são resistentes ao impacto? Ai-ya! Uau! Não estou sentindo nada! Uau! Você me verá muito em breve! Estou pronta para ficar online! Deseje-me sorte! Eu voltei! E parece que a pome ainda está desaparecida! Bem, não mais! Surpresa, surpresa! Adivinhe quem está de volta à ação! Olá! O quê? Procurando por mim? Pome, é mesmo você? De jeito nenhum! Você é uma verdadeira Pome? Oh, sim! Eu estou tão feliz por ter encontrado você! Meu plano funcionou! Sim! Estou muito animada! Pra mim? Oi, malditas crianças! Viemos ver o filme! Viva! Espera! Pode ir! Ah, quem é você? Ah, muito bem! Vamos ver! Desculpe, cara! Mostre o rosto! Olá! Você é bonitão! Ah, mas você não! Eca! Ah, não são permitidos humanos, ok? Então... Não posso acreditar no que estou vendo! Uau! Um homem tão bonito! Estou apaixonada! Ele está tocando em mim! Isso! Ei! O que aconteceu? Onde estou? E que diabos é isso? Isso dói demais! Como faço pra tirar? Que bebida bonita! Canudinho engraçado! Tomara que dê certo! Veja como o gatinho sai! Adeus! Boa viagem! Que? Um trem? Parece uma entrega especial! Adoro surpresas! Que emoção! Uma máscara? Uau! Não preciso mais disso! Agora terei olhos de gato! Aqui vamos nós! Briga de gatos! Uuuh! Patas ativadas! Espere um pouco! Veja! Eliminou todas as minhas espinhas! Tão macio! Tô quase dormindo aqui! Massageia em patas! A sensação é fantástica! Ei! Como estou? Quê? Ah não! Tenho que sair daqui! Por favor! Faça isso parar! O que devo fazer agora? Isso é divertido! Divertido! Esse é o pior dia da minha vida! Ei! O que é isso? Um batom? E tem uma pata nele! Espero que seja a minha tonalidade! O toque é suave! O que você acha? Acho que é fabuloso! Mas isso é só o começo! Viu só? Preciso da cara inteira, pessoal! Só preciso desenhar primeiro! Dá pra ver que se trata de um gatinho! Em breve vai dar! Ou sim! Então? Uau! Agora um pouco de brilho! Preparados? É hora da tesoura! É preciso confiar no processo! Vamos ver... Uau! Agora vou colar, bebê! Ainda bem que tenho muita! Preciso colar bem! Tem que durar a noite toda! Os bigodes são tão bonitos, né? Tcharam! Que gracinha! Dos meus olhos de gatinho ao meu deslumbrante bigode! Miau! Adoro tudo isso! Essa gata está com raiva! Uma pena! Atchim! Meus dentes! Puxa vida! Ei! Preciso pegá-los de volta! Hora de voltar pra casa, rapazes! Espere! Acho que peguei! Que nojo! Não consigo colocar de volta em minha boca! Já chega! Posso pegar isso emprestado? E isso? Ei! Que estranho! Só preciso das pinças! Pequenas aranhas nojentas! Seu lugar não é em meus dentes! Eca! Agora uma boa escova! Esses dentes estão precisando disso! A diversão acabou! Essa gosma tem que ir embora! Isso vai exigir mais do que uma escova! Preciso de um milagre odontológico! Pronto! Tenho uma ideia! E está nestas unhas aqui! Ou melhor... Presas! Afinal, sou uma felina! E sem mais nem menos... Sou feroz! Perfeito pra capturar presas! Não mexa comigo! Tá na hora de testar! Vou rasgá-los! Sim, bonitos e afiados! Delícia! Está vendo mesmo que eu? Que gloseimas deliciosas! São tão boas! Essas presas ficaram ótimas! Nham! Nham! Agora vamos nos divertir! Vamos agitar as coisas! Bora lá! Não pensei bem sobre isso! E agora? Tem espuma demais! Não dá pra pegar tudo! Que bagunça! Deixe-me pensar! Posso? Ei! Quem ama, compartilha, gata! Obrigada! Só preciso do suco! Que azul mais lindo! Sentem-se e aproveitem a magia, pessoal! O creme de barbear está ficando azul! Uau! Um corante natural, não é mesmo? Agora a melhor parte! A sensação é muito boa em meus dedos! Está vendo como está mudando? Está perfeita! Aqui vamos nós! Uau! Gostei! É tão satisfatório! Meu cabelo vai ficar muito legal depois disso! Tenho que passar em todos os fios! Esta gatinha vai ficar linda de azul! Ok! Acho que é suficiente! É hora de secar tudo! Ar fresco! Aqui vamos nós! Acho que está funcionando! Está vendo? Está tomando forma diante dos meus olhos! E assim... Virei uma deusa dos cabelos de mirtilo! Uau! Não é fantástico? E eu mesma que fiz! Sou um gênio de cabelos felinos! Mas estou esquecendo de algo importante! Espere! Eu posso usar tudo isso! Espera aí! Esta gatinha vai ter suas orelhas hoje! Veja só! Concentre-se bem! As orelhas já vêm! Que assim seja! Preparar? Apontar? Miau! Me dá isso! Isso também! São perfeitos! E muito bonitos! Viu só? Ah não! Já sei! Só preciso de uma ajudinha! Não preciso dessa coisa boba! Apenas o cabide de arame é suficiente! Ele se molda ao formato da minha cabeça! Tchauzinho, gancho! Agora é só colocar as orelhas! Vamos lá, chiclete! A melhor cola que existe! Ele vai segurar as orelhas pra mim! E aí? Como ficou? Uau! Ei! Olá! Adoro meu trabalho! Adoro meu trabalho! Você está demitido! Me dá isso! Meu esparador! O que eu vou fazer pra viver? Não! Não é problema meu! Isso é suficiente! Agora tenho minha cauda! Olhe para o meu lindo traseiro de gatinho! Fantástico! Já sou uma gata de verdade! Ah não! Estou longe de terminar! Não tenho nenhum pelo! Que trágico! Não dá pra fazê-los crescerem! Mas posso colar alguns no corpo! Essa pele roxa seria perfeita! Só preciso de pedaços dela! Dessa forma posso cobrir tudo! Pronto! Agora está melhor! Quantas peças! Olha só pra elas! Uau! Vamos! Gruda em meu corpo! Vamos lá! É hora da pele, querida! Isso! Ah não! Bola de pelo! Uuuh! Isso saiu de mim? Vai ser muito útil! Talvez eu possa ter pelos, afinal! Posso simplesmente grudá-las sobre mim assim! Pelos chegando! Ah! Tão macio! Pose pra foto! Miau! Potência felina, baby! Tão macio e fofinho! Alguém quer me acariciar? Hahaha! Quero uma ajudinha! Ah não! Eu não sabia que iria chover! Espero que não dure muito tempo! Espere! É o sol! Dia nublado, vai embora! Mas eu não vou me livrar desse guarda-chuva! É um material divertido pra arranhar! Só que não estou fazendo isso à toa! Virou uma saia muito bonita! Oh sim! Assim é melhor! Vibrações fofas! Perfeito, como sempre! Simplesmente amei! Que cheiro é esse? Ei! Uau! Quem é essa gracinha? Deixei um presente pra você! Vamos limpar isso! Você se importa? Ups! Quer um petisco pra gatos? Mas precisa fazer um truque! Está bem? Faça um 360! Ah, moça maluca! Satisfeita? Sim! Aqui está seu presente! Sim! Coloque na minha boca! Isso! Excelente! É hora de passear! Vai ser muito divertido! Calma aí, mocinha! Espere! Tenho que ir! Eu avisei! Alguém fez cocô! Essas não são minhas próprias patas! Quero as minhas! Isso é muito injusto! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Espere um pouco! É isso aí! A resposta estava bem debaixo do meu nariz! Patas de gatinho a caminho! Essa vai ser grande! Não façam isso em casa, crianças! Essa lâmina é afiada! Chiclete, por favor! Ok! Muitos chicletes! Preciso de bolinhas nas pontas dos dedos, tá? Pronto! Olá, patinha fofa e volumosa! Uau! Macias e estilosas! Adorei! Exatamente como uma gatinha de verdade! Espere! Meu crush! Estou te esperando no cinema! Espere até ele me ver! Uau! Uau! Quem é essa deusa felina? É a coisa mais linda que eu já vi! Quem eu? Uau! Posso entrar agora? Ah, minha nossa! Ah, pode entrar! Mas, ah... Miau! Tá bom! Ou talvez só um carinho? Perfeito! Uhul! Tomara que o moderador do Discord me note! Ah! Hum! Ela é linda, não? Miau! Oh! Me dá isso aí! Ei! Hum! Kawaii! Ei! Sensei, sou eu! Nani! Não é você! Você nunca vai ser como ela! Por quê? Senpai, você é perfeito! Ah, sim! Minha pele é radiante! Aham! Oh! Tenho que fazer alguma coisa! Não! Minhas unhas são curtas demais! Mas sei como fazer elas crescerem! Achou que eu tava brincando? Quero que fiquem afiadas como uma navalha! Mas com lindas pegadas, pra não assustar o senpai! Miau! Unhas de gato afiadas! Uau! Ficaram lindas! Oh! Tá na hora de alguns close-ups desagradáveis de espinhas estourando, claro! Oh! Ups! Uh! Você também tem espinhas? Estoure todas elas! Yay! Uh! 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 Acho que exagerei um pouco! Uh! É um creme facial! Que conveniente! Parece suave! Uh! Pronto! Mas a cor... Uh! Uh! Isso pode mudar! Uh! 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 Estou crescendo com meu cabelo! Uh! Assim não dá! Preciso de uma mudança radical! Que é esta tinta rosa para cabelos que está aqui! Uh! Vamos lá! Uh! Uh! Essa é a mudança que estou procurando! Uh! 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 Peguei você! Uh! Piu! Piu! Me dá isso! Uh! O que é isso? Um laser? Não mais! Agora é algo ainda mais poderoso! Esta ferramenta de beleza vai me transformar em uma rainha da beleza! Uh! É tão relaxante! Uh! Pronto! Uh! Hora de fazer a mágica da sombra! Vamos ver! Uh! 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 Atchim! Uh! Uh! Uau! Ei, gatinho! Vem cá, gatinho! Vem, vem! Veja! Estamos super parecidos agora! Vai brincar, gatinho! O quê? Ah! Estilo Naruto! Pronto! E pra finalizar, um pouco de batom! Ei, irmãs! Tô brincando! É só o meu dedo! Você gostou da cor? Eu adorei! Hum! Hum! Os lábios estão prontos! E agora? Ah! É o meu bate-baio à moda ninja! O Nai do Naruto! Três etapas concluídas! Ah! Isso é perfeito! Oh! Quem é essa gracinha? Ah! Eu fiz cocô! Vamos limpar isso! É uma humana limpando meu cocô? Amigo, quer um petisco? Então dá uma voltinha! É o que mando aqui, não você! E aí? Aqui está sua recompensa! Ah, sim! Me dá logo, querida! Me dá, me dá! Ah! Está na hora de fazer um passeio! Segurança em primeiro lugar! Ah! Tô me sentindo estranho! Oh-oh! Estamos com problemas! Deixe-me ajudar! Ai! Obrigado! Oh! Quem fez um cocô? Vem cá, bichano! Hum! Eu também gostaria de ter orelhas! Oh! Nunca vou ser um felino de verdade! Oh! Isso é tão macio! Hahaha! Modo ninja! Miau! Hahaha! Hahaha! Tão bonitinha e fofinha! Aham! Hahaha! Oh! Preciso de algo para segurá-las! Não criem expectativas! Só preciso do cabide! Levanta a cabeça, princesa! Senão a coroa cai! Hora de cortar! Oh! Ah! Ah! Pronto! Algumas gotas de cola e podemos começar! Kawaii! Pronto! Me deu um uu por isso! Hum? Oh! 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 Esse é o meu crush! Hum! Tem alguma coisa especial aqui! Deixe-me ver! Oh! Ele tem trancinhas! Também quero trancinhas no cabelo! Hum! Conheça um jutsu! Kuchiyoshi no jutsu! Haha! Funcionou! Aê! Essa higienhoca vai fazer as tranças! Nyao! Vejam como ele faz sua mágica! É tão fascinante! Eu passaria o dia inteiro assistindo vídeos sobre isso! Pronto! Ficaram lindas! Nyao! Oh! Hum! Uau! É o meu crush! Oh! Sou eu! Oh! Obrigado, gatinha de anime! Ah! Oh! Maldito sorvete! Oh! Tire essa coisa daqui! Eca! Oh! Não olhe pra minha blusa! Uau! Mas dá pra cortar essa parte! De agora em diante também sou estilista! Apenas observe! Nyao! Pronto! O que vocês acharam? Hã? Nossa! Que legal! Ficou linda! Nyao! Não é kawaii o suficiente! Nyao! Por que zero? Falta bumbum, querida! Oh! Não tenho bumbum? Qual é o seu problema? Dê uma olhada na diferença! Hã? Eu tomo café da manhã pra ficar gostosa! Oh! Meu traseiro nem se compara ao seu! Por que eu? Você é demais! Eu queria ter um bumbum como o seu! Hã? Espere aí! O que é isso? Ei, você! Sim, eu menti! Te peguei! Nem preciso mais fazer agachamentos na academia! Por que as modelos fitness não usam isso? Oh! Agora vem a parte mais importante! Nyao! Olha só que beleza! Pop! Mexe o bumbum! Tadá! Oh! Tenho que melhorar minha alimentação! Que monte de pelo! Oh! Hum! Pensando bem, isso pode virar uma cauda! Mas primeiro, ela precisa estar limpa! Nyao! Ah! Hum! 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 Ok! Hora de colocar! Hum! Blah! Não é muito elegante da minha parte, mas... Oh! Pronto! É uma boa cola! Nyao! Nyao! Tá ficando um pouco estranho! Ah! Quero minhas próprias patas! Aham! Vou fazer! Hora de vestir! Dedos pra fora! Uau! 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 Tenho que pegar! Uau! Consegui! Nyao! Isso é sempre tão satisfatório! Ah! O quê? Acho que coloquei força demais! Oh! Nyao! Veja só minhas patas! Não vou arranhar você! Fique tranquilo! Lembrei de tudo, viu só? Nyao! Ficou tão kawaii! Acho que vou mandar uma mensagem para o meu crush! Hum! Vou escolher uma carinha! Ei! Vamos nos encontrar! Enviado! Nyao! Sim, Nyao! Ele respondeu que sim! O dia mais feliz da minha vida! Uou! É como andar na lua! Deixei minhas pegadas! Uau! É tão fofinho! Tive uma ideia! Nyao! Olha a chuva! Uhul! Tenho uma mensagem secreta pra você! Consegue decifrá-la? Nyao! Eca! É meio viscoso! Vou tirar daqui! Nyao! Uhul! 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 Mal posso esperar pelo resultado! Agora é a hora da verdade, pessoal! Nyao! Ih! Achei! Uhul! Lá vamos nós! É o toque final perfeito! Nyao! Uhul! Devo fazer mais poses! Uhul! Você tá super kawaii! Vou te esperar na escola! Uhul! Tenho que arrumar minhas coisas! Uhul! Caramba! Acho que preciso de uma mochila nova! Sou meio maluca! Tive uma ideia! Veja isso! Uhul! 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 Pegadinha do malandro! Nyao! Agora vou destruir o meu suéter favorito pra fazer uma bolsa! Uhul! Parece um delicioso rolinho! Agora vou precisar da minha arma favorita de novo! A pistola de cola quente! Agora é só enrolar essa parte e colar! Só falta a alça! Uhul! Uau! Ficou muito bom! Mas ainda tá simples demais! Ah! Olha só que gracinha! Mais tarde eu devolvo, tá? Bolsa de gatinho pra uma gata! Uhul! Miau! A aula já vai começar! Vem logo! Sim, meu bem! Já tô indo! Uhul! Miau! Uhul! Hey! Você não sabe ler? Uhul! Preciso proteger meus pés! Hã? Isso vai ajudar! Mas não são kawaii o suficiente! Eu vou mudar isso! Minha caligrafia é melhor até do que a do Light e a Gami! Ele consegue fazer isso? Acho que não! Transformar um gato em outro mais realista! Hora de colorir! Miau! Tá sentindo o cheiro do que eu estou cozinhando? Hã? Miau! Ou o cheiro de uma deliciosa torta de arte! Sou mesmo uma mestre cuca! Tão fumegante! Ou olha só que beleza! Miau! Tá na hora de deixar esses crocs mais alegres! Miau! Quero afundar minhas unhas na arte! Miau! Vamos acender as luzes! Vamos fazer um giro! Ninguém tem crocs melhores do que os meus! O Sempá vai ficar satisfeito! Miau! Hã? 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 Rã? E agora a última coisa que vai me ajudar a conquistar o meu crush! Biggie, biggie, biggie! Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me! And I like getting better! Oh! Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que pegar... Miau! 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 Os pensamentos intrusivos venceram! Ah! Uau! Quem é essa gatinha? Miau! Ei! Vênus! Miau! Rã? Miau! Rã? Miau! 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 Miau!